Olá minha gente, bem vindas ao meu apartamento da Póvoa, hoje vim para aqui gravar, hoje basicamente vim passar o São Pedro ontem e aproveitei para ficar para a praia, mas continui a gravar o vídeo, cá estou eu a gravar no meu sofá, isto é mesmo muito agradável gravar no sofá, delírio, vou ter que começar a vir para aqui acampar. Ah então, se são novos no meu canal, eu sou a Filipe e publico vídeos duas vezes por semana, às quintas e aos domingos, sobre beleza, maquilhagem e estilo Fida. Para vocês verem o meu empenho, eu basicamente maquilhei, gostei um sotear, só para gravar o vídeo, que eu depois vou para a praia e vou ter que tirar a maquilhagem toda outra vez. Maravilhoso, não é? A pessoa perde tempo nisto e depois vou tirar tudo outra vez para ir para a praia, porque eu não vou de maquilhagem para a praia. Não me apanham nisso. Então o vídeo é sobre o meu bullet journal e vou-vos mostrar as coleções novas que adicionei desde o último vídeo que gravei. E vou-vos mostrar o setup para o mês de julho. Eu não vou, vos vou mostrar, eu a escrever durante o vídeo porque ainda não encontrei um ângulo que desce para eu escrever e gravar ao mesmo tempo. E nada a parte que eu demoro para ir umas 3 horas a montar isto. Eu demoro quase 3 horas a montar o mês completo. Por isso, não, eu não ia estar a gravar durante 3 horas porque ficava como a ter dividido de jeitosa no meu pulso. Então, já vos vou mostrar as coisas praticamente prontas. É óbvio que eu ainda não tenho os objetivos do mês e essas tretas todas feitas porque este mês ainda não acabou. Eu ainda não fiz a review ao mês, por isso não sei o que é que vou ter que fazer para o próximo. Então, sem mais demoras, vamos lá começar o vídeo. Então, vamos lá ao meu bichinho. Desde a última vez, adicionei algumas coisas. Adicionei este 8 Lost Tads, que hoje era o dia de me pesar, mas ainda não pesei porque não pude. Como vocês podem ver, isto é uma oscilação maravilhosa. Também adicionei o Como Acordar Mais Cedo. Eu vi isto a alguns pela internet, não vos consigo dizer onde. Também adicionei a Level 10 Life, que é o nível de vida 10. E aqui estão os Prompts, o que é que eu devo fazer para melhorar cada coisa, só que não estão concluídos. Depois adicionei um Spread, que são 100 saladas, que é para ver quanto tempo é que eu demoro a comer. E também assim para saber sempre que como e não como, que uma pessoa esquece. Aqui também tenho ao lado as minhas notições, basicamente. Só comecei este mês, por isso, e além disso, ainda nem escrevi aqui o peso. Tenho que apontar isso. Também vi isto na comunidade do Bullet Journal. Aqui vai ser o meu Spread das séries de verão. Estão aqui todas as que, olha, estas são as que estão quase a acabar. O Game of Thrones já acabou. Os também já estão quase, já faltam poucas. Basicamente, isto são quase as séries de verão que já começaram. Isto são as séries de verão que ainda estão para começar. E esta página vai ser para aquelas que eu posso começar a ver este ano ou não. Isto aqui é um exemplo do meu, das minhas páginas semanais. É desta semana. Como vocês podem ver, há algumas coisas que não estão escritas. Eu agora tenho andado a meter aqui a temperatura. E basicamente aqui aponto as coisas que são para fazer em dias fixos. Aqui são os meus objetivos em cada um destes pontos. Aqui é há quantos dias seguidos é que faço sinástica. Aqui há quantos dias seguidos não como açúcar. E aqui são as minhas visualizações do blog. Aqui são os Morning Savers. E depois tem a hora que acorde. A hora que me deito. E se tomei o pequeno almoço. Aqui é o dia de ontem. E aqui é o dia de hoje. Então, aqui aponto o que gastei. Aqui aponto as horas que dormi. Esta é a barra da produtividade. Esta é a barra dos copos de água que tomei. É assim, os meus copos de água, 3 copos equivalem a meio litro. É por isso que eu tenho 12 coisinhos. E não os 8 normais que se veem. Porque os 8 é quando um copo equivale a um quarto litro. Então, eu continuo a fazer o género da lista das coisas que tenho para fazer. E depois as coisas que eu realmente fiz nesse dia. Falta desenhar aqui uma coisinha sobre o São Pedro. Que vou ter que fazer um dia destes. Desde ontem, obviamente, não tive tempo. Esta é a minha lista de hoje. E ainda me falta desenhar estas coisinhas aqui em baixo. Se bem que eu ainda só vi um copo de água. E depois vocês podem ver aqui. Estes 3 copos estão a uma cor diferente. Porque isto é a água morna com limão que eu bebi. E depois é tudo a água natural. Antes do mês acabar, ainda vou ter que fazer um review ao mês. Só que eu não tenho nada neste bullet journal para vos mostrar do género. Para julho. Este é o meu spread mensal que eu gosto. Eu basicamente venho ao meu calendex. Tiro todas as informações que tenho apontadas para este mês. E depois aponto já aqui no spread pronto. Os livros para ler. Ainda não sei o que é que vai ser. Porque ainda não acabei alguns do mês em que estou. Pela primeira vez escrevi aqui o calendário de agosto. Porque normalmente não costumava escrever. Isto vai ser um mind map dos meus objetivos e projetos do mês. Basicamente já escrevi as categorias. Mas lá está. Ainda não preenchi. Porque este mês ainda não acabou. E eu não sei o que é que vai ser para o próximo. Aqui é o spread das memórias. Este é o meu de meio. E eu tive poucas coisas por isso desenhei tudo gigante. Olhem para isto. Acho que ficou muito giro este spread. O de agora de junho ainda não concluí. Por isso não vos posso mostrar. Depois na parte da gratidão diminuí de 3 pontos para 2. Agora já só tenho 2 pontos por cada. O que torna isto muito menos páginas. Menos uma página, não é? Aqui vai ser o meu habit tracker. E isto aqui é o meu habit tracker para o projeto de felicidade. O Happiness Project. Em que este mês vai ser para aumentar o meu nível de energia. Isto são todas as atividades que eu devo fazer para aumentar o meu nível de energia. Eu estou a pensar em alterar a minha página semanal para isto. Em que vou fazer aqui os desenhinhos do tempo e também da temperatura como estava no outro. E depois aqui vai ser a parte dos gastos para tirar aqui da parte dos diários. Aqui vai ser o tempo de dormir também para tirar dos diários. E este é exatamente igual ao outro. Também vou tirar o Water Intake aqui por este lado. Cá estão, agora estão, duas bolinhas em vez de estar os 12 copos. E continuo aqui com os 3 pontos da minha vida que quero ter objetivos. Também para escrever. E também pensei em alterar o meu Heather para este. Porque eu tenho andado com o outro já há imenso tempo. A produtividade é que continua aqui também neste. Assim como o humor. Espero que tenham gostado deste flip through e montagem do mês de julho. Se gostaram não se esqueçam de deixar-me gostam. Se tiverem mais sugestões para coleções também não se esqueçam de me dizer que eu estou sempre à procura de sugestões bonitas para me ter no meu coleção ou não. Se quiserem ver mais vídeos deste género. Ou de planeamento diário ou planeamento mensal. Coisas deste género ou então até mesmo de orçamento mensal. Porque eu não faço o meu neste mas faço no outro caderno. Se vocês estiverem a questionar porque é que eu estou quase a morrer neste vídeo. É porque eu ainda não tomei café. Eu vim gravar isto antes de tomar café. E depois é que eu vou para a praia. Basicamente eu estou a dormir em pé. E o meu irmão está a ver. Bem-vindos a beirais. Na divisão ao lado. Querem eu ver também um bocado que foi muito a beirais. Se tiverem mais sugestões de vídeos que eu grave não se esqueçam de me dizer nos comentários. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar um gosto. Se ainda não estão subscritas ao meu canal. Não se esqueçam de subscrever para serem notificadas sempre que eu publico um vídeo novo. Sigam-me também nas redes sociais. Estou de Time for Prepping em todas elas exceto Snapchat. Sou Filipe M. Garcia. Então, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.